Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar